Olha, uma dupla foi presa aplicando golpes em comerciantes de senador Canedo. Um deles já havia sido preso três vezes só no ano passado por estelionato. A pergunta que eu faço é, três vezes por estelionato, preso, por que o cara estava solto? Natália Mendonça, explica pra gente como é que funcionava esse golpe, hein? Pois é, Marcelo, a gente vai fazer esse alerta aqui porque parece ser tão simples, né? Eu estava até conversando aqui com o Tenente Coronel Cardoso, que está com a gente, e disse pra ele, falei, nossa, mas é tão bobo, tão simples, e ele falou uma coisa que é verdade, mas infelizmente as pessoas ainda caem. Vamos explicar então pro pessoal de casa o que eles faziam, como é que funcionava esse golpe. Bom dia. Bom dia, Natália, bom dia, Marcelo, a todos os telespectadores. Bem, esses indivíduos, eles entravam num aplicativo, primeiramente eles identificavam comerciantes que queriam vender algo, entravam num aplicativo, agendavam o pagamento, alteravam alguns dados, tirando a palavra agendamento e ficando só pagamento, autorização de pagamento, enviavam pra pessoa e logo na sequência um deles ia até o local, retirava o bem, quando a pessoa ia conferir, o dinheiro não estava na conta. Então, assim, a gente alerta as pessoas pra que não entreguem esse tipo de material ao fazer negociação por aplicativos PIX, antes que tenham a certeza que o dinheiro está na conta. É, não adianta confiar só nesse comprovante de pagamento, tem que entrar na conta, conferir se o dinheiro caiu. Eles conseguiam aplicar golpes pequenininhos, mas de pouquinho em pouquinho vão enchendo o saco deles ali, né? É, exatamente, eram golpes aí na região do Senador Canedo, 300, 400, 500 reais, e eu faço a mesma pergunta que o Marcelo fez, né? Um desses indivíduos, podem ver nas imagens, inclusive usa uma tornozeleira, já havia sido preso anteriormente mais de uma vez por estelionato e continuou nas ruas aí aplicando golpes, dando trabalho pra polícia militar, para a sociedade, mas as equipes do comando do policiamento da capital logaram o êxito e esperamos que dessa vez ele fique preso e não traga mais prejuízos para os comerciantes. E onde é que eles foram presos? Como é que vocês conseguiram chegar até eles? Então, eles foram presos na Praça da Bíblia, eles moram na região, né, em Goiânia, mas aplicavam golpes ali em Senador Canedo, que é próximo. Nós chegamos a esses indivíduos através de levantamentos de vítimas, denúncias, fomos fazendo toda uma análise para poder levar a eles e eles foram presos pelo pessoal dos militares do 30º Batalhão, que compõe as equipes do comando de policiamento da capital. E ali no terminal, tranquilão, ia ali pegar um ônibus de boa, voltar pra casa? É, tranquilo, né? Tanto é que, mais uma vez a gente ressalta, não é a primeira vez, né? É uma reincidência criminal, é mais trabalho pra polícia que podia estar focada em outras situações, mas nós agimos rápido e alertamos a sociedade para que não entregue nada sem comprovar de que o dinheiro realmente está na conta. Marcelo, você conseguiu entender direitinho como é que funcionava esse golpe, né? Eles mandavam ali um comprovante, apagavam a palavra agendamento, cancelavam esse agendamento, é claro, e mandavam esse comprovante, a pessoa não ia lá na conta pra checar, né? Sendo que por Pix, muitas pessoas costumam receber uma mensagem, né? Você recebeu um depósito, você recebeu uma transferência, mas aí os donos dos produtos não verificavam e ficavam no prejuízo. Sempre tem que, ó, entregar o produto só com dinheiro na conta. Confere lá, opa, não caiu ainda não, então não vou liberar. Espero o dinheiro cair. Ah, mas demora 30, 40 minutos, não tem problema, eu sento aqui e espero os 30, 40 minutos. Porque os bandidos agem e muitas vezes eles passam uma confiança pra vítima, uma confiança tão grande que a vítima acaba caindo no golpe. Obrigado, Natália. Tenente Coronel, obrigado pela participação, parabéns aí pro trabalho do senhor, todo o trabalho da Polícia Militar, a gente sabe da dificuldade, né? Porque prende o cara hoje, amanhã a Justiça coloca nas ruas de novo.